Olá pessoas lindas do meu coração, e aí como é que vocês estão? Me falem, muita, muita, muita gratidão por todos os inscritos, se você é novo aqui, seja muito bem-vindo, eu só tenho a agradecer a todos, faça a nossa família crescer, nos ajude, venha ser do nosso time, tenho certeza que você vai amar o nosso conteúdo, e são coisas muito fáceis que você pode ter em sua casa, outras não, mas a maioria você tem em casa, com certeza, então o canal é feito para isso, para pessoas normais, que não tem coisas de umbanda em casa, só com receitas mesmo, mesmo bem fáceis mesmo, que você pode separar, trazer o amor de volta, então já clica aqui, se inscreve, para você ter seu amor de volta, para você acabar um relacionamento, certo? Então vamos lá, vamos para a nossa simpatia de separação mais fácil, que você vai ver, essa daqui minha gente, você pode fazer várias vezes ao dia, porque ela é muito, muito fácil, entendeu? É a simpatia do vaso sanitário, o que é que você vai precisar? Você só vai precisar de um papel sem pauta e de uma caneta vermelha, certo? Vai precisar do nome dele e do nome dela, e se tiver a data de nascimento, melhor ainda. Então vamos lá, olha, eu sempre digo a vocês que eu não gosto desse pedaço da folha, então eu saio cortando e deixo assim, olha, tá vendo? Porque aqui eu tiro toda a energia do papel, do corte que foi feito, e aqui vai ficar só a minha energia, que no caso, como eu tô fazendo uma simpatia para separação, vai ficar tipo um ódio, uma raiva, entendeu? E é isso, quando você for fazer uma magia para separação, coloque ódio, raiva e pense em tudo que você já sofreu, certo? Então vamos lá, você vai cortar o papel, tá vendo? Vai colocar aqui o nome da pessoa, vamos lá colocar o nome da pessoa. Se você não tiver o nome da pessoa, coloque fulano de tal, certo? Já coloquei o nome da pessoa, porque esse daqui eu vou utilizar, não vou mostrar, olha, tem um nome aqui, e vou botar do outro lado também, o nome da fulana. Aqui tá atrapalhando, certo? Tá aqui, ó, o nome de um e o nome de outro. E como eu sei a data de nascimento de uma das criaturas, eu também vou colocar. E vocês vão pedir o quê? Vão pedir que eles se separem, coloque muito ódio, que um não tenha, é... Não sinta mais tesão, que acabe o amor, que acabe tudo, que eles não consigam mais viver dentro da própria casa. Que briguem, 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 até chegar o momento de separar. Depois disso, você vai dobrar e vai fazer o quê? Jogar no vaso sanitário. E dá descarga. E você vai dizer, eu quero que esse casal fique sujo do mesmo jeito do lugar onde ele vai ficar. Ele vai pra onde? Vai pra uma fossa, minha gente. Então, isso daqui é sensacional, certo? Então, é só isso. Muito fácil, essa simpatia funciona, que é uma beleza. Por isso que eu já tô fazendo aqui, por isso que eu não mostrei os nomes. Mas funciona muito. Então, já chega, dá o like, se inscreve no canal e compartilha o vídeo. Muitos, muitos beijos, muito axé, muita gratidão pra todos vocês.